Começa hoje em Rio Preto, às 4 da tarde, o Beracá, um evento promovido pela Igreja Católica e que atrai gente de toda a região. Gisele é voluntária desde a primeira edição do Beracá, há 23 anos. Ela ajuda no que for preciso. Neste ano, ela ficou com a missão de decorar. O trabalho começa meses antes, né? Então aqui é a finalização e a execução do projeto, aquilo que foi pensado. Nós que estamos aqui, nós que trabalhamos, que somos equipe de serviço, nós temos o mesmo objetivo, que é a festa para o Rei Jesus. Todo mundo tem que pôr a mão na massa para deixar o ambiente bonito, para deixar tudo nos mínimos detalhes, para que aquelas pessoas que venham participar aqui com a gente possam ter um bom evento, para que encontrem um módulo bonito, um ambiente agradável. Então todo mundo com a mão na massa, com o coração aberto, com o coração alegre, com um sorriso no rosto e a gente aguarda as pessoas aqui. São esperadas nos dois dias de evento 30 mil pessoas que poderão aproveitar os shows que acontecem no palco principal e também as palestras espalhadas em diversas tendas. Esse ano a Igreja Católica nos convidou a vivenciar o ano do laicato. Então nós teremos o módulo do laicato, onde mesmo o Beracá sendo um evento de um movimento da Igreja Católica, que é a renovação carismática, nós teremos nesse módulo todos os movimentos e pastorais da nossa diocese presentes no Beracá, apresentando as suas atividades, os seus trabalhos e evangelizando junto com a gente. O termo Beracá significa Vale de Bênçãos. Um dos objetivos do evento é a evangelização entre as atrações, grupos nacionais e locais como o Manancial. Nós gravamos uma música que fala a respeito do tema do Beracá, Vitória tu reinarás. Inspirado nessa direção, a gente fez uma música que fala da vitória, que fala que Jesus venceu. É um rio, é uma fonte que jamais acabará.